Fala galerinha, beleza? O áudio aqui na área trazendo mais um game para o canal e hoje é dia de caçador de demônios vingança, né? O Vengeance Demon Hunter e sua arma artefato de Aldraki Warblades, as lâminas de guerra de Aldraki. A arma artefato é que dá bônus significativos para a nossa arma artefato, para a nossa sobrevivência, né? Mas dado que tu já esteja mais ou menos bem com o estilo de jogo desse tanque aqui, tá? Ele é um tanque um pouquinho mais complexo que os outros pelo quesito movimentação em função dos nossos fragmentos de alma e tal. Mas isso é um assunto que eu abordo melhor no meu guia completo do caçador de demônios vingança que vocês podem conferir no canal, tá? Aqui a arma artefato, o caminho que vocês querem percorrer é saindo aqui do primeiro ponto obrigatório, vindo aqui pela direita para o primeiro ponto dourado, subindo aqui para cima para pegar o segundo ponto dourado, depois aqui embaixo, terceiro ponto dourado, e aí descendo por esse caminho que faltava aqui até fechar os pontos que ficaram para trás, né? Então tá aí a tempestade de setas aí para vocês darem uma olhadinha, né? Primeiro ponto dourado na esquerda, segundo ponto dourado ali na direita mais para cima, terceiro ponto dourado bem embaixo, e os pontos que ficam para trás aí na parte central aí do diagrama, né? São pontos bons também, mas a gente precisa da primeira trincazinha aí de dourado, já vamos ver o porquê. Então, pessoal, repassando aqui com vocês, né? Primeiro ponto obrigatório é um dano a mais aí do nosso Soul Cleave, nossa habilidade aí, nosso principal consumidor aí, né? Nosso recurso da dor, né? Pain, que é o recurso do caçador de demônios vingança aqui, é o primeiro obrigatório, depois a gente vem para cá, Nosso Shear tem mais 15% de chance de deixar um estilhaço em um fragmento de alma do nosso alvo, quando ele está abaixo de 50% de vida, tá? Isso aqui é bem importante, pessoal, porque a gente precisa arrancar o máximo possível de número de estilhaços, visto que é boa parte da maneira como a gente se cura e a gente tem uma tonelada de talento que dá bônus por consumir os fragmentos, tá, pessoal? Então a gente precisa da maior chance possível de arrancar eles do alvo, visto que a maneira mais simples disso acontecer é o alvo morrendo, mas em ambientes de raid, né, isso, se é uma luta contra um inimigo só, isso não vai acontecer, então tu precisa de mais bônus para estar arrancando esses estilhaços antes, os fragmentos antes, né, do alvo estar morto, tá? Depois a gente vem para cá, nosso Empowered Ones aí, nossa habilidade contra magias, aumenta a nossa agilidade também, tá? Então, bônus bacana, hein? Lembrando que a nossa agilidade também aumenta a nossa chance de esquivar, então não deixa de ser um pequeno bônus aí para sobrevivência também, mesmo em função de magia. Depois nosso Fury Brand também aumenta o dano de fogo que a gente causa, tá? Isso é mais questão ofensiva, mas tá no caminho. Tá chegando o primeiro ponto dourado aqui, a gente tem chance aí de ativar a Metamorfose por 5 segundos, toda vez que consome um fragmento de alma. Então já tá aqui o primeiro bônus para a gente estar consumindo sempre fragmentos de alma, né, pessoal? Ativando a Metamorfose, a gente aumenta drasticamente aí nossa sobrevivência, né, pessoal? Depois, então, subindo para cá, aumenta o dano do nosso Infernal Strike, né, aquela nossa pisada no lugar. Depois aqui aumenta a chance da gente aparar de parry, quando a gente utiliza o Demon Spikes, então uma mitigação de dano aí, atenuamento de dano ativo aí que a gente pode usar. Depois aqui aumenta a nossa vida máxima quando a gente se transforma em Metamorfose, então esse primeiro ponto dourado faz a gente se transformar mais seguido, e esse aqui vai aumentar aí nossa vida máxima, baita bônus. Depois, segundo ponto dourado, cada fragmento de alma que a gente consumir, reduz o dano que a gente recebe em mais 3% por 4 segundos, baita bônus, tá, pessoal? Então vocês veem que tudo gira em torno de estar absorvendo mais fragmentos, tá? Depois desse ponto aqui, viemos aqui para baixo, aumenta a nossa chance geral de aparar, né, de bloquear com as armas, bem bacana, visto que a gente não tem escudo, né, a gente ou bloqueia com as armas ou esquiva. Depois aqui aumenta a duração do nosso Fury Brand. Vindo para cá, aumenta aí o dano da nossa Simulation Aura, para chegar aqui a gente se cura em 15% de todo o dano de fogo que a gente causa. Tá, então tem diversos pontos aqui que a gente pega que aumenta o nosso dano causado, esse cara aqui é um bônus aí para a gente se curar pelo dano de fogo causado. Então muito, muito bacana. Vocês veem como essa arma artefata, ela acaba fluindo naturalmente, né? As coisas vão amplificando, o próximo ponto dá um bônus em cima do ponto anterior que a gente pegou. Depois, vindo aqui para aqueles pontinhos que ficaram para trás, Soul Cleave nos cura em um adicional de 3% aqui por cada ponto. Bem bacana, aumenta a nossa cura ativada e principal. Depois aqui, aumento da nossa vida geral. E o último ponto aqui, aumenta o dano do nosso Sheer, nossa principal habilidade aí, geradora de raiva, né pessoal? Vocês veem que muito bônus para sobrevivência, mas a maiorinha em função da mecânica desse caçador de demônios tanque aqui. Então, lá no meu guia completo aí desse caçador de demônios, eu comento como tirar o maior proveito dessas habilidades em função da mecânica, da forma como jogar com esse tanque aqui, tá pessoal? Relíquias, galera e tia! Vocês sempre vão querer escolher a que tenha maior item level possível, item level da tua relíquia, item level geral da tua arma artefato, aumenta os atributos em verdinho ali, é o mais beneficiário para nós. Claro que algumas relíquias são melhores do que outras, principalmente no quesito sobrevivência, né? Então, se tu tiver um empate técnico, aí duas relíquias com a mesma item level, a melhor que tu pode querer é uma que te dê um bônus aqui no Embrace de the Pain, tá? Aumenta a nossa vida aí sob o feio da metamorfose. Em segundo lugar, um ponto aqui, que aumenta a nossa chance geral de aparar, de parry. Em terceiro lugar, esse carinha aqui, que aumenta a cura do nosso Soul Cleave. Essas são as três melhores relíquias para a nossa sobrevivência nessa ordem. Então, se tu tiver um empate entre relíquias, esse é o critério para tu escolher. Beleza, pessoal? Dúvidas que possam ter ficado aí embaixo, deixem nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Deixa teu gostei, isso ajuda a gente demais a crescer com o canal. E até a próxima, galerite. Valeu, um abraço.